Olá amigos, me chamo Ademiveras, sou vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Assessoria às Vítimas do Trânsito. Estamos vindo de Sousa, na Paraíba. Chegamos em Brasília agora com o fim de deixar claro que o que a Caixa Econômica Federal está fazendo com as vítimas de assentos de trânsito é inadmissível. Em um país onde existem milhões de pessoas que sequer têm acesso à internet, quiçá um smartphone. Eles não terão condições e já está sendo provado, já está sendo mostrado, já está sendo observado que essas pessoas estão tendo seus direitos prejudicados. Então nós estamos aqui para mostrar a classe política, para mostrar ao país que nós existimos, que nós somos profissionais, que atuamos no benefício das vítimas do assentos de trânsito. É normal, você pode comprar tijolo, cimento e levantar um muro, mas você também tem a opção de contratar um pedreiro para assim fazê-lo, porque esse tem um conhecimento técnico para isso. Então vem, se junta à nossa causa. Nós estamos aqui, está chovendo, mas nós não vamos arredar o pé aqui, daqui, deste lugar, sem que nossa voz seja ouvida. O Brasil precisa ver que nós existimos.